Fala galera, beleza? Bom dia, estou aqui para vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo do estilo BR, onde eu irei correr e eu vou dar minha opinião no geral a respeito sobre um carro novo, para você que está na beta, você sabe exatamente do que eu vou falar, se você joga o estilo BR, você sabe que o nosso querido menininho Rocks adicionou o Toyota Supra MK4 no jogo, o carro queridinho da galera, o famoso carro do Braia, nem do Braia, Braia, enfim, o que eu acho a respeito desse carro? Tipo, na minha opinião, lógico, peraí, deixa eu fazer um cortezinho, na minha opinião, assim, ficou muito caro o valor que ele pita, que ele colocou para venda, tudo bem, o jogo é dele, ele coloca o valor que ele quiser, tipo, o jogo é meu irmão, e aí? Eu até falei numa live passada, que eu chutei, ah, vai ter o Supra, beleza, o valor dele vai estar entre o Jetta e o Camaro, porque vamos ver aqui, o Camaro, o Jetta, quer ver, o Jetta custa, não, cadê o Jetta, sedãs, aqui, o Jetta custa 118, beleza, e o Camaro está onde? O Camaro está aqui, o Camaro custa 148, eu já pensei assim, beleza, vai trazer um Supra MK4? É um carro que está caro lá fora, e é caro de comprar aqui no Brasil, então eu acho que ele vai ser um pouquinho pé no chão, e vai mandar, tipo, ah, sem alguma coisa, 120, entendeu? Já tivemos carros novos também na beta, antes que você que está vendo esse vídeo pergunte, não, eu não estou na beta, eu estou na versão da Play Store, para alguns celulares não está disponível download, para alguns sim, para o meu não está disponível através de itens da felicidade, através de links da felicidade, e você sabe do que eu estou falando, ah, e lembrando, falando em link, eu lembrei do negócio, não é conferir nos links abaixo aí na descrição, e se o canal chegar a 500 inscritos antes do Natal, eu vou fazer uma Live Natalina, obviamente, temática matemática natalina, jogando algum jogo com matemática natal, né, não necessariamente de jogo de corrida, eu não sei se eu vou fazer um vídeo ou uma Live jogando esse jogo, mas estamos quase, estamos quase em 450, Então, eu perguntei na Live assim, quanto está custando, né, o Supra, me disseram, cara, eu vou mostrar para vocês, não é possível, eu não estou na beta, mas assim, sério, cadê? Não, acho que era ali mesmo, peraí, aqui, ó, aqui na versão da Play Store, o GTR, ele custa, arredondando o valor, tá, 700 mil, é o mais caro, a Audi Avant, é a mais barata, o 4x4 mais barato que você pode comprar, 595 mil, se você fazer a conta, para você comprar esses dois, você tem que ter no mínimo, eu acho, me corrija se eu estiver errado, um milhão e meio, um milhão e trezentos, por aí, acho que deu um milhão e trezentos, entendeu? E, pelo que me disseram, não é zoeira, mas o MK4, o Supra MK4, que o Rocks adicionou, está mais caro do que um GTR, tipo, você jogou, sofreu a vida inteira, para juntar 700 pila, para comprar um, um GTR, no qual você fala que não presta, mas você compra, para puxar a carretinha, eu sei, eu conheço você, fica tranquilo, eu não sei não, eu não sei disso não, muita gente me falou, quando eu comprei o Meia Avant, que eu joguei 600 mil no lixo, fiz muito o Fusca V8 passar mal, forte abraço, enfim, me disseram, que o MK4 está custando 750 mil, velho, e, assim, é o Supra, mano, na minha opinião, não vale isso, na minha humilde opinião, então, assim, esse aqui, ó, se eu vender, se o Supra tivesse disponível para mim, que sou um cara que joga, ainda na versão da Play Store, cara, ó, o meu GTR, ele está avaliado, em 600 mil, beleza, beleza, o meu Jetta, está avaliado em 147 mil, ainda falta 3 mil, para comprar o carro, você está ligado, eu fico com 747 mil, mas não dá o dinheiro para comprar o carro ainda, tipo, tem que, sei lá, é, fazer umas corridas, ou, sei lá, acho até, pegar as recompensas diárias, mas, enfim, esse é um vídeo que eu nunca pensei que ia fazer a respeito, um vídeo, meio que assim, de opinião, eu sei que eu acho que eu falei no começo do vídeo que eu ia jogar, mas é o que eu acho, é o meu pensar, entendeu? Ficou meio que muito caro esse Supra, tem ouro, é um Supra de Dubai, para estar custando isso, até quem não sabe, Supra, de preferência do MK4, você encontra em Dubai a rodo, assim, largado, entendeu? Pesquisa aí, carros abandonados de Dubai, você vai até achar um monte, Ferrari F40, Murcélago, Carrera GT, nossa, enfim, bom, agora, se você é daquele cara que tem zilhões de Dimas aí no jogo, vai ser feliz, compra o carro aí, só não me venha falar que o carro é ruim, que vocês enchem o saco para o Roxy adicionar um carro novo, quando ele adiciona, pô, o carro não presta, viu? Aí, não dá, né, mano? Eu ainda vou para a Beta para fazer o Gol GTI, o 2ª geração, não o quadrado, o bolinha, porque falaram, ô, o carro não presta, viu? Beleza, velho, pega lá o R8 e vai ser feliz, não compra. Bom, na minha opinião é isso, peço que vocês tenham gostado, né, conferir nos links abaixo na descrição, Valeu, falou!